Olha a raia que saiu aí, canal de Bertioga, olha que coisa linda aí, deixa eu afastar porque não está dando nem para pegar, uns 15 quilos aqui, maravilhoso, agora aperta no branquinho para sair a foto, na bolinha branquinha em cima, apertou? Apertei, vira, pronto, Madeu, a mesma coisa você, como que é? Dedo no buraco aqui, aqui é o nariz, não tem nada, não tem dente, não tem nada, assim, peraí.